E aí pessoal, estou aqui ó, na pista, nesse matagal aqui ó, pra ver se eu encontro vassouras pra varrer os terreiros. Gente, vassoura aqui tá difícil, tá tudo verdinho, mas pra gente entrar no matagal desse já tem medo por causa das copas. E ainda mais ó, o que fiz é em cima agora dessa formiga, eita, misericórdia, Jesus, olha só que formiga preta nós, ó, Lalo, só. Tá vendo só que formiga preta aqui? Nós mantém a distância, fica ali nós, por causa dos carros por causa da pista, certo? Olha gente, aqui o lago ó, ó, o lagão aí ó, tudo verdinho ó, maravilha ó, lindo o nosso nordeste né gente? Lindo, lindo, lindo a natureza, e muitas chuvas no nosso nordeste, graças a Deus. Ó gente, aqui eu tô na pista, a pista aqui é descendo pra Bonita Santa Fe, e aqui, voltando pra Conceição. Eu tenho que abrir a vassoura gente, graças a Deus. Olha gente, vassoura bacana, tá vendo? Olha aí pessoal, tamanho de a vassoura, tá vendo? Apesar que tanto dá malício, tanto do espinho, espinho de giurema, que é perigoso, tá? Então gente, como eu tava falando pra vocês, tem muitas mulheres que usam meio assim, pra ficar com as pernas mais bonitas, mais elegantes. Mas eu uso, devido por causa das varizes que tem nas pernas, ou eu me cuido, ou então, tá medo né? De, talvez estourar, Deus o livre, ou de dar trombose, Deus o livre. A gente tem que se cuidar, se valorizar cada vez mais a mulher, certo? Então, deixa sempre aquele joinha, pra fortalecer mais ainda o canal. E dona de casa, muito obrigada, e aquele abraço pra cada um de vocês que assiste os meus vídeos. Um abração pra cada um de vocês, os meus inscritos. Dona de casa, vamos quebrar a vassoura, deixar sempre os terreirinhos da gente, sempre limpos gente. Não tem coisa melhor, e principalmente pra gente que mora no centro. Tem que ter vassoura pra barrar os terreiros. Olha aqui pessoal, já quebrei quase, uma vassoura, os terreiros tem que manter limpo, viu gente? Mas aqui tem uma maliça, uma maliça, de ter maliça, tem espinho, de jurema, não rato, até tem emenda, tem emenda clara, viu gente? Mas por que que eu uso essa, mesmo gente? Cadê as varizes que doem tanto? Então, tem que usar pra, o sangue circular melhor. Vamos descer mais pra cima, a gente tem que ter mais vassourinha, né? Aqui a máquina pra sofrer, né, é fechada, deixa eu encontrar mais, né? Mais calos de vassoura e mais vassoura. Gente, a gente mantê o terreirinho limpo, a gente vai dar pra sofrer, mais calos de vassoura, viu? Tudia! 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 Tudia!